Neto Cigano Ô bebê, deixa em sigir Mais uma minha, hein? Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Eu e você Está dando certo Não deixa como está Não precisa falar Sobre nós dois É pra ninguém atrapalhar Que a gente está junto Nós nos amamos muito O que se dá no mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você Iê, ô bebê Deixa em sigilo Deixe em sigilo Ninguém precisa saber É só eu e você E essa é o meu primo Igor Adesivos Tamo junto Tamo junto, meu irmão Meu irmão Tiago da XR Rali Eu e você Eu e você Que a gente está em sigilo Que a gente está junto Que a gente está junto Nós nos amamos muito O que se dá no mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Que a gente está junto Nós nos amamos muito Nós nos amamos muito O que se dá no mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você E essa vai pro meu primo Igor Adesivos Tamo junto, meu irmão Meu irmão Thiago Da XR e Rali Curte aí, menino Eu e você Está dando certo Deixa como está Não precisa falar E sobre nós dois É pra ninguém Atrapalhar Que a gente está junto Nós nos amamos muito O que se dá no mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo Mas deixa em sigilo É tudo escondido Tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você Que a gente está em sigilo Nós nos amamos muito Nós nos amamos muito O que se dá no mundo Eu só quero você Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você 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 Neto Cigano Para meu patrão DJ Chega, filha Bora no Piauí Tamo junto Tchau